Oi pessoal, tudo bem? Quatro palavras-chave que liberam dança com nudez no YouTube. Nesse vídeo eu vou dizer essas quatro palavras-chave, por que elas existem, em quais culturas elas existem e por que o YouTube libera. Bom galera, a primeira palavra-chave que existe e é uma das palavras-chave mais pesquisadas no YouTube, Twerk, significa balanço, rebolado, é uma dança que existe nos Estados Unidos desde 1990, ela foi criada e popularizada por Miley Krush em 2013, porque ela foi no MTV e fez um Twerk, é tipo um funk galera, é igualzinho a funk, só que muitas vezes, além de ser global no mundo todo, ele também dança de cabeça pra braço, ou normal, feito funk, então o funk é tipo uma imitação do Twerk. Segunda palavra-chave também galera, que libera essas danças, é o Zulu Dance. Zulu Dance galera, é uma dança que existe na África há cerca de 500 anos atrás, onde as garotas que ainda vão iniciar sua vida amorosa, elas são selecionadas para dançar, e elas são uma nudez parcial, porque a cultura desse povo já é isso, então é uma nudez que existe lá com essa dança, e elas dançam aí para o rei. Então, é uma dança bem polêmica, tem alguns países que estão, que criticam esse tipo de coisa, mas é a cultura deles fazer isso, todo ano tem essa dança. Terceira dança com nudez no YouTube, que é uma dança que não é tão nudez, mas tem sensualidade, é o Lap Dance galera, Lap Dance, é uma dança que surgiu nos Estados Unidos faz muito tempo, em 1970, no New York Medaly Theater. Ela surgiu como uma forma de expressão também, e uma forma de sensualizar a dança. Embora galera, há muita polêmica também sobre isso, foi criada a lei nos Estados Unidos, onde essas leis estipulam uma distância mínima, que as duas pessoas que estão dançando Lap Dance, têm que estar. E aí galera, houve até um referendo em Seattle, no ano 2006, onde esse referendo decidiu que essa lei não deveria existir. E a quarta palavra, a chave que libera a dança com nudez no YouTube, Body Paint. Body Paint é a expressão de pintura corporal, ou seja, um corpo pintado, que está numa performance. E muitas vezes a performance tem música. Um canal que representa muito bem isso, é o canal do Houston. Esse canal tem muitas performances com música, e aí a pessoa que está pintada, no caso a garota, está lá dançando, ela está pintada, e também é uma forma de expressão. Bom galera, eu espero que vocês tenham curtido essas quatro dicas, para vocês liberarem aí o acesso de danças com nudez no YouTube. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar seu like, e a gente se encontra até a próxima com mais novidades.